A minha tribo está com quatro velhos, dois adultos e seis crianças. A minha lista de evolução está imensa, imensa, imensa. A mutação genética, sentidos, mutação revelada. A mutação genética, sentidos, mutação revelada. A mutação genética, sentidos, mutação revelada. Opa! Foi da boa. Tem três fêmeas férteis no jogo. não sei, não sei, não quero saber, o que é a fêmea fértil, é isso? Porra, velho, tá dando pra criar meu relacionamento aqui, as mulheres estão mais exigentes nesse lugar, o que voou, o Gugu, aí um relacionamento... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se você necessita pegar aí. É bastante se jogar pra frente. Imagina a canseira pra você na hora de trabalhar. Deixa eu cheirar pra ver se... O cheiro da floresta... Ouvir, né? Porque ouvir também... Me ajuda muito. Um pouco... Um pouco... É... Já masquei macaco... Um pouco já... Um pouco ele... Um pouco ele... Um pouco... Um pouco? Vamos embora para outro planeta Não sei dizer Não sei dizer, Rodrigo, acho dos meus avós, a minha família eu não sei Minha família, como eu já falei, minha família, ui Ui Cadê esse tigre que eu não estou vendo? É um tigre, é um leopardo ainda por cima Sentidos amadurecidos Eu tento atacar o tigre não? Será que eu tento? Eu tento atacar, vai Venha Ai, ai, ai Que bosta, meu Nossa, mano O tigre matou o macaco, velho O tigre matou o macaco Era um macho, era um dos machos O foda que estava carregando duas crianças O bom que eu já aprendi a mexer com as crianças, acalmar as crianças e levá-las para o acampamento de volta Se eu não tivesse aprendido a fazer isso com as crianças Se eu não tivesse aprendido a fazer isso com as crianças Aham Eu consegui trazer os dois macaquinhos de volta, menos mal Pelo menos os macaquinhos não morreram Já ajuda muito Fica Não, eu consigo mexer os macaquinhos Sem levar ninguém do bando Sem levar ninguém do bando Eu tento caçar por perto primeiro, né? Primeiro eu vou por perto Faço as coisas tudo por perto Aí quando eu vejo que está aprimorado já aqui, né? Agora eu posso dar um ou dois golpes no... No... No urso, nos bichos, que eles já morrem Ou querendo ou não, eu já estou um pouco ocupado Crescimento neural Quando conecta faz com que a velocidade de concentração em um odor não ameaçador seja maior Isso é bom Para cooperare qu Reservos Aí eu peguei A vitória Ahã A vitória Que ar § Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galos mortos. Tchau, tchau. Eu gosto de ir bem devagar nesse jogo, pegando as coisas bem devagar. Eu não sei o que vai ter aqui. 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 Eu não sei o que vai ter aqui.